Oi pessoal, tudo bem? A gente segue aqui nas paisagens do Red Dead Redemption. E a gente terminou as nascentes da porção noroeste aqui do mapa, a gente viu nascentes aí num domínio glacial e agora vamos para esse rio, para esse rio central que tem aqui na porção norte central do nosso mapa. A gente viu rios ali relacionados com glaciers, com geleiras, rios bem interessantes, que são manifestados na nascente do videogame, como cachoeiras congeladas, ou aparecendo embaixo dessas geleiras, como se fosse uma nascente de degelo. E a gente viu também alguns rios cuja nascente brota de bloquinhos de rocha ali colocados pelos desenvolvedores no cenário. Agora a gente vai para a parte central, aproveitando aqui para absorver essas paisagens interessantes que a gente encontra pelo caminho, a gente vê que a gente está num terreno bem montanhoso, que a declividade é bem acentuada, e isso é típico de um domínio geomorfológico montanhoso, como a gente vem falando desde o primeiro vídeo aqui do Red Dead Redemption. Como ficou evidente logo naquele primeiro vídeo, seria na região com neve, com gelo, o lugar onde a gente teria as declividades mais acentuadas, onde o relevo pareceria mais acentuado, mais anguloso, e onde a gente tem essas montanhas com neve em cima. Agora a tendência é a gente sair desse domínio da neve e ir para um domínio biogeográfico mais quente, com um clima um pouco mais ameno, com uma vegetação mais verde, e que a gente possa ver algumas coisas diferentes pelo caminho. Aqui a gente tem mais um lago glacial, relacionado com as nascentes de degelo dessas cadeias montanhosas. Toda a água de degelo vai descer e se acumular nesse lago que agora, nesse momento de inverno, de frio aqui, pelo menos no jogo, ele está congelado. Uma coisa legal quando a gente passeia nessas paisagens, a gente é muito dominado pela cultura do hemisfério norte, em termos de filmes, séries e videogames. Então a gente está muito acostumado a ver nessas formas de mídia essas paisagens de coníferas. Mas é importante a gente valorizar a nossa paisagem aqui, do hemisfério sul, da América do Sul, porque a gente tem uma biodiversidade dentro das nossas florestas que é muito maior do que a biodiversidade que a gente encontra nessas florestas, dos filmes, etc. Então não só do ponto de vista de animais, de fauna, de ver mais espécies diferentes de animais, mas inclusive ver mais espécies diferentes de plantas, né? Então a gente vê árvores muito distintas quando você pega um ônibus aí para viajar de uma cidade a outra. Falando em árvores aqui, elas parecem bem castigadas, parece que teve uma espécie de incêndio, né? Está bem esquisito, bem esquisito mesmo, não sei o que aconteceu. A gente vai migrando. Ei, senhor, me ajuda. Vamos ver, o que você quer, cara? Que tal a gente... O que? O que esse cara quer? Esse cara quer me roubar, velho. Quer roubar meu cavalo. Pô, lembrando que esse é um jogo classificação dos oito anos, eu não posso perder meu cavalo. Então fechem os olhos aí. Tá? Perdão. Eu não queria que isso fizesse parte do nosso trabalho de campo virtual, mas esse é um jogo de faroeste e coisas assim podem acontecer. Lembrando que como filmes, jogos têm censura, né? Então se você for usar isso em sala de aula, é bom sempre gravar antes o material para não correr o risco no meio da sala de aula, você, professor, passar por uma situação como essa. Mas aqui espera-se como o jogo é censura de oito anos e esse material não é para crianças que ele seja, possa cumprir aí sua faixa etária, tá? Mas isso é importante, principalmente para vocês, professores, ou vocês que querem usar como material didático os videogames, é sempre bom se atentar a isso. São poucos os jogos que tem um modo, assim, passeio livre, sabe? Que não tem a dinâmica do jogo, todas as ações do jogo são meio que esquecidas e você pode simplesmente passear. O Assassin's Creed é um dos poucos, né? Que tem o Odyssey, o último, né? É um dos poucos que tem essa possibilidade de só passear pela Grécia sem ter que lutar, sem ter que brigar com ninguém e... então, nesses casos que não dá para fazer isso, é melhor você preparar o material antes de levar para a sala de aula, tá? Pela questão de faixa etária mesmo. Então, a gente segue aqui pelas estradinhas, pelas vertentes que compõem aqui a paisagem. Lembrando o que é uma vertente? É tudo que compreende do ponto mais alto, de uma elevação, até o ponto mais baixo. Então, vai do fundo do vale ao topo da montanha. Toda essa declividade compõe uma vertente, tá? Então, na geomorfologia, o conceito de vertente é bem amplo e compreende tudo. Então, a gente fala de evolução de vertentes, a gente fala de evolução delas sofrerem vários tipos de erosão, erosão progradante, etc. A gente está sempre falando do topo da área onde tem a água nasce, né? Cai a água da chuva e desce, né? Onde tem as nascentes, até o fundo do vale. Então, toda essa parte onde a água corre, do ponto mais alto ao mais baixo, é uma vertente. Encontramos muitos animais aqui. E na minha distração aqui, falando de vertentes, a gente saiu do domínio de neve pro domínio sem neve, né? Eu nem notei. Tu vê que aqui as rochas, elas são mais arredondadas, né? Elas foram mais desgastadas pelos processos de erosão, pelos processos de intemperismo. Lembrando que intemperismo nada mais é do que o processo de decomposição, entre parênteses, entre aspas, não entre parênteses, entre aspas, da rocha. Então, a gente está aqui nesse rio. Tu vê que é um rio bem retilíneo, né? Quando você pega um mapa ou uma imagem de satélite e vê rios, assim, bem retilíneos como esse, dá até pra ver, né? Aqui em direção à queda d'água, que ele é bem retinho. Geralmente são rios que se desenvolvem dentro de fraturas de rocha. As rochas sofrem processos de esforço, sofrem processos de deformação, de estresse. E essa deformação deixa rupturas, né? Deixa fraturas na rocha. E são pontos preferenciais pra água correr. Não é diferente aqui, né? Esse riozinho, essa queda d'água tá encaixada, parece dentro das fraturas dessa rocha. E o cara que projetou essa ponte, que une essas duas grandes elevações, essas duas grandes cadeias montanhas, não. Essas duas grandes montanhas, ele tem que pensar muito bem em termos de geomorfologia e de geologia pra poder projetar essa ponte. Porque a ponte tem que ser no ponto que tem a transposição mais fácil possível, né? Aqui ele encontrou esse ponto e fez um trabalho de engenharia sensacional. Parabéns ao engenheiro aqui que fez essa obra. Porque tá muito legal. E a queda d'água é bem impressionante, né? As quedas d'água, como a gente falou em outro vídeo, também são locais muito importantes pro mapeamento geológico. Porque elas indicam pontos de mudança de rochas, pontos de mudança no processo de erosão, no processo de intemperismo das rochas. Isso geralmente tá relacionado com contato geológico. Nem sempre. Pode ser uma falha geológica, pode ser um sistema de fraturas. Mas é um lugar que você precisa prestar atenção se você tiver que fazer um mapeamento geológico. A gente segue aqui por essas estradinhas que parecem ter sido recortadas perfeitamente aqui, né? Parece que as rochas foram cortadas pra abrigar essa estradinha. E deixa eu ver se vai continuar assim. É, vai continuar assim, ó. Então, às vezes, tu passeia de ônibus aí, passeia de carro, indo pro litoral, indo pra uma outra cidade. E a gente vê muito desses cortes de rochas nas estradas, né? Atuais. Na época do Faroeste, né? Do Velho Oeste, a gente não imagina que eles cortassem as rochas pra fazer essas estradinhas pra passar de cavalo. Mas, hoje em dia, eles fazem isso e tu vai ver coisas parecidas. Que paisagem legal, né? Então, a gente vê os domínios distintos. Esse domínio das rochas cinzas que a gente tá agora. E lá no fundo, o domínio das montanhas com neve. E aqui, ó, rocha perfeitamente retinha. Tá? Isso aí é... Lógico que a gente tem cortes, assim, perfeitos. Quando a gente tem fraturas de rocha, né? Como eu tava falando antes. Mas, no geral, nas estradas que a gente anda de carro hoje, de ônibus hoje, elas estão mais relacionadas com cortes mesmo, feitos pelo homem, pra que a estrada possa passar ali. Aqui, a gente tem, mais uma vez, um domínio de árvores secas, né? Parece que teve um fogo. E tem alguma coisa estranha aqui, do meu lado direito. Parece um geyser. Ó, que legal! Um geyser. Os geyser, cara, são basicamente uma relação entre o calor do interior da Terra, da geotermal, né? O calor do magma existente no interior da Terra e a água subterrânea. Então, a água desce pelas fraturas da rocha, né? Vai descendo profundidade, 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 até começar a ser aquecida pelo próprio calor do interior da Terra, pelo magma da Terra, né? E essa água aquecida começa a ganhar pressão, começa a ganhar pressão, vai mais ganhar pressão, até um ponto que pode chegar a explodir. Então, quando a gente vê aqueles geysers explodindo, eu nunca vi pessoalmente, né? A gente vê na TV os geysers explodindo, como lá no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, provavelmente... Opa! Opa! Era só um carinha. Quando a gente vê os geysers explodindo... Não caia dentro de um geyser, né? E um alerta de segurança. Mas então, quando a gente vê os geysers explodindo, é porque a água que infiltrou dentro das fraturas da rocha foi aquecida, aquecida pegou tanta pressão que uma hora ela explode, né? Ela explode para fora desses condutos e forma essas grandes explosões de água na forma dos geysers, né? Águas quentes, águas termais que brotam daí. Junto com a água termal, vem muitos elementos químicos também presentes nesse magma, presentes nessas rochas. Tá, vamos encerrar aqui a aventura e a gente segue dos geysers para o próximo caminho da nossa jornada. Um forte abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!